Chega de sofrer Hoje eu vou sair com as amigas, quero-me divertir Hoje eu vou sair, recuperar o tempo que perdi Chega de sofrer, chega de chorar, a vida continua, quero aproveitar Chega de sofrer, chega de chorar, hoje eu estou feliz, vem comigo dançar Chega de sofrer, chega de chorar, hoje eu estou feliz, vem comigo bailar Chega de sofrer, chega de chorar, hoje eu sou mais eu, eu sou roda no ar Ele não mereceu o amor que ele fez, a vida continua, agora estou solteira, vou comemorar Hoje eu vou sair com as amigas, quero-me divertir Hoje eu vou sair, recuperar o tempo que perdi Chega de sofrer, chega de chorar, a vida continua, quero aproveitar Chega de sofrer, chega de chorar, hoje eu estou feliz, vem comigo dançar Chega de sofrer, chega de chorar, hoje eu estou feliz, vem comigo bailar Chega de sofrer, chega de chorar Chega de sofrer, chega de sofrer, chega de chorar, hoje eu estou feliz, vem comigo bailar Eu vou soltar um grito Vais apanhar um susto Estou cansada de chamar tua atenção Em tudo o que eu faço Às vezes não estás nem aí Às vezes sou tua princesa Mas não tenho a certeza Se reparas mesmo, mesmo em mim Eu solto o meu cabelo Ponho um batom vermelho Deslize e flutu bem na tua frente E tu nem me ligas Dá vontade de te arrancar Esse jeito convencido Imagina o perigo para ti Se te apaixonares Tu hoje vais olhar para mim Tua boca vai dizer que sim Sorriso nos lábios, corpo arrepiado Teu desejo não tem fim A noite vai ser para nós dois Não sei o que virá depois Não quero mais nada Tenho esta balada Que fizeste sobre nós Eu solto o meu cabelo Ponho um batom vermelho Deslize e flutu bem na tua frente E tu nem me ligas E tu nem me ligas Dá vontade de te arrancar Esse jeito convencido Imagina o perigo para ti Imagina o perigo para ti Se te apaixonares Tu hoje vais olhar para mim Tua boca vai dizer que sim Sorriso nos lábios, corpo arrepiado Teu desejo não tem fim A noite vai ser para nós dois Não sei o que virá depois Não quero mais nada Tenho esta balada Que fizeste sobre nós Tu hoje vais olhar para mim Tua boca vai dizer que sim Sorriso nos lábios, corpo arrepiado Teu desejo não tem fim A noite vai ser para nós dois Não sei o que virá depois Não quero mais nada Tenho esta balada Que fizeste sobre nós Não quero mais nada Tenho esta balada Que fizeste sobre nós Todo o amor que eu sinto No coração é por ti Nunca tive nada igual Nunca senti nada assim Esse teu jeito atrevido Esse teu jeito de olhar Embaixo do meu vestido Fico toda a arrepiar O teu beijo arrepia Enlouquece, dá calor Eu vou levar-te para casa E vamos fazer amor Não vou querer mais nada Simplesmente Eu vou levar-te para casa Contigo eu vou ao céu Contigo eu vou à lua Não vou querer mais nada Simplesmente Contigo eu vou levar-te para casa Contigo eu vou ao céu Contigo eu vou à lua Contigo eu vou ao céu Contigo eu vou à lua Todo o amor que eu sinto No coração é por ti Nunca tive nada igual Nunca senti nada assim Esse teu jeito atrevido Esse teu jeito atrevido Esse teu jeito de olhar Embaixo do meu vestido Fico toda a arrepiar O teu beijo arrepia Enlouquece, dá calor Eu vou levar-te para casa E vamos fazer amor Não vou querer mais nada Simplesmente Seres só tua Contigo eu vou ao céu Contigo eu vou à lua Não vou querer mais nada Simplesmente Seres só tua Contigo eu vou ao céu Contigo eu vou à lua Contigo eu vou ao céu Contigo eu vou ao céu Contigo eu vou à lua Contigo eu vou ao céu Contigo eu vou à lua O teu beijo arrepia Enlouquece, dá calor Eu vou levar-te para casa E vamos fazer amor Não vou querer mais nada Simplesmente Seres só tua Contigo eu vou ao céu Contigo eu vou à lua Não vou querer mais nada Simplesmente Seres só tua Contigo eu vou ao céu Contigo eu vou ao céu Contigo eu vou à lua Não vou querer mais nada Simplesmente Seres só tua Contigo eu vou ao céu Contigo eu vou ao céu Contigo eu vou à lua Lua Contigo eu vou ao céu Ele é cheio de malícia Pura sedução É uma delícia, louca tentação Ele me arrepia só com um olhar É um odor na pele, sol a me queimar E quando começa não quero parar Corpo pega fogo, me faz sonhar Química perfeita igual nunca vi Abraça-me, beija, quero te sentir Dá-me, 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 dá-me amor e prazer Minha boca está louca para te beijar Dá-me, 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 dá-me amor e prazer Sou maluco e atrevida na hora de amar Dá-me, 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 dá-me amor e prazer Minha boca está louca para te beijar Dá-me, 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 dá-me amor e prazer Sou maluco e atrevida na hora de amar Ele é cheio de malícia, pura sedução É uma delícia, louca tentação Ele me arrepia só com um olhar É um odor na pele, sol a me queimar E quando começa não quero parar Corpo pega fogo, me faz sonhar Química perfeita igual nunca vi Abraça-me, beija, quero te sentir Dá-me, 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 dá-me amor e prazer Minha boca está louca para te beijar Dá-me, 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 dá-me amor e prazer Sou maluco e atrevida na hora de amar Dá-me, 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 dá-me amor e prazer Minha boca está louca para te beijar Dá-me, 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 dá-me amor e prazer Sou maluco e atrevida na hora de amar Dá-me, 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 dá-me amor e prazer Minha boca está louca para te beijar Dá-me, 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 dá-me amor e prazer Sou maluco e atrevida na hora de amar Dá-me, 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 dá-me amor e prazer Minha boca está louca para te beijar Dá-me, 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 dá-me amor e prazer Sou maluco e atrevida na hora de amar Na hora de amar Mais uma noite e eu vou te dar Eu estou aqui Como sempre amor à tua espera Lá fora chove e faz tanto frio O vento bate na minha janela Já vesti aquela lingerie Só de imaginar eu fico louca Tuas mãos deslizando em mim No meu corpo a sentir tua boca Dá-me, dá-me, dá-me teus beijos É tanto desejo, tanta vontade Dá-me, 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 dá-me paixão Ai, ai, é tão bom Ai, que saudade Dá-me, dá-me, dá-me teus beijos É tanto desejo, tanta vontade Dá-me, dá-me, dá-me paixão Ai, ai, é tão bom Ai, que saudade Já vesti aquela lanjadinha Só de imaginar eu fico louca Duas mãos deslizando em mim No meu corpo a sentir tua boca Dá-me, dá-me, dá-me teus beijos É tanto desejo, tanta vontade Dá-me, dá-me, dá-me paixão Ai, ai, é tão bom Ai, que saudade Dá-me, dá-me, dá-me teus beijos É tanto desejo, tanta vontade Dá-me, dá-me, dá-me paixão Ai, ai, é tão bom Ai, que saudade Dá-me, dá-me, dá-me teus beijos É tanto desejo, tanta vontade Dá-me, dá-me, dá-me paixão Ai, ai, é tão bom Ai, que saudade Dá-me, dá-me, dá-me teus beijos É tanto desejo, tanta vontade Dá-me, dá-me, dá-me paixão Ai, ai, é tão bom Ai, que saudade Dá-me, 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 dá-me paixão Ai, que saudade A boca para beijar, eu quero a tua Tanto abraço para sentir, eu quero o teu Te procuro pelos bares, pelas ruas Não te encontro, o que foi que aconteceu Tanto tempo que tu não publicas nada Já não sei o que fazer para te encontrar Passo as noites na cama acordada À espera que chegue sem avisar Só louca por ti Só louca por ti Porque nunca eu tive alguém assim Só louca por ti És minha paixão O que é que eu faço? O que é que eu faço? Não mando no coração Só louca por ti Só louca por ti Porque nunca eu tive alguém assim Só louca por ti És minha paixão O que é que eu faço? Não mando no coração Tanta boca para beijar, eu quero a tua Tanto abraço para sentir, eu quero o teu Te procuro pelos bares, pelas ruas Não te encontro, o que foi que aconteceu Tanto tempo que tu não publicas nada Já não sei o que fazer para te encontrar Passo as noites na cama acordada À espera que chegue sem avisar Só louca por ti Só louca por ti Porque nunca eu tive alguém assim Só louca por ti És minha paixão O que é que eu faço? O que é que eu faço? Não mando no coração Só louca por ti Só louca por ti Porque nunca eu tive alguém assim Só louca por ti És minha paixão O que é que eu faço? Não mando no coração 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 Trabalho de ouro Trabalho de ouro Trabalho de ouro Trabalho de ouro de segunda a sexta-feira Trabalho de ouro Trabalho de ouro Trabalho de ouro Quero apagar meu fogo, eu estou cheia de calor Se gostas de dançar, é só me chamar que eu vou Eu quero tanta, hoje até de madrugada Eu quero tanta, não quero ficar sentada Eu quero tanta, ai aguenta coração Eu quero tanta, quero dançar esse som Eu quero tanta, hoje até de madrugada Eu quero tanta, não quero ficar sentada Eu quero tanta, ai aguenta coração Eu quero tanta, quero dançar esse som Quero apagar meu fogo, eu estou cheia de calor Se gostas de dançar, é só me chamar que eu vou Quero apagar meu fogo, eu estou cheia de calor Se gostas de dançar, é só me chamar que eu vou Se gostas de dançar, é só me chamar que eu vou Joga, joga, joga as mãos pro ar Eu quero ver, desce o povo a bailar Mexe, 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 eu quero ver Hoje a festa vai até amanhecer Joga, joga, joga as mãos pro ar Eu quero ver, desce o povo a bailar Mexe, 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 eu quero ver Hoje a festa vai até amanhecer Vai começar O bailarico Dança o pobre Dança o rico É toda aldeia É alegria E só acaba quando amanhece o dia Dança comigo A festa vai começar Dança o rico E só acaba quando o dia é clarear Dança comigo A festa vai começar Dança o rico E só acaba quando o dia é clarear Joga, joga, joga as mãos pro ar Eu quero ver, desce o povo a bailar Mexe, 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 eu quero ver Hoje a festa vai até amanhecer Joga, joga, joga as mãos pro ar Eu quero ver, desce o povo a bailar Mexe, 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 eu quero ver Hoje a festa vai até amanhecer Vai começar O bailarico Dança o pobre Dança o rico É toda aldeia É alegria E só acaba quando amanhece o dia Che, 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 lere Dança comigo A festa vai começar Che, 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 lere E só acaba quando o dia é clarear Che, 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 lere Dança comigo A festa vai começar Che, 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 lere E só acaba quando o dia é clarear Che, 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 lere Dança comigo A festa vai começar Che, 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 lere E só acaba quando o dia é clarear Che, 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 lere Dança comigo A festa vai começar Che, 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 lere E só acaba quando o dia é clarear Eu estou aqui sempre a esperar A qualquer hora ele vai ligar Estou sempre pronta Cheia de saudade Nosso amor é uma loucura E eu gosto assim Eu deixo ele fazer o que quiser de mim É tanto desejo É tanta vontade O que é que ele tem? O que é que ele tem? O que é que ele tem? Este amor é bonito Ainda veja bem O que é que ele tem? O que é que ele tem? Ele faz tudo o que eu gosto Melhor que ninguém O que é que ele tem? O que é que ele tem? Este amor é bonito Ainda veja bem O que é que ele tem? O que é que ele tem? Ele faz tudo o que eu gosto Melhor que ninguém Eu estou aqui sempre a esperar A qualquer hora ele vai ligar Estou sempre pronta, cheia de saudade Nosso amor é uma loucura e eu gosto assim Eu deixo ele fazer o que quiser de mim É tanto desejo, é tanta vontade O que é que ele tem? O que é que ele tem? É famoso, é bonito e ainda veja bem O que é que ele tem? O que é que ele tem? Ele faz tudo o que eu gosto melhor que ninguém O que é que ele tem? O que é que ele tem? É famoso, é bonito e ainda veja bem O que é que ele tem? O que é que ele tem? Ele faz tudo o que eu gosto melhor que ninguém Nosso amor é uma loucura e eu gosto assim Eu deixo ele fazer o que quiser de mim É tanto desejo, é tanta vontade O que é que ele tem? O que é que ele tem? É famoso, é bonito e ainda veja bem O que é que ele tem? O que é que ele tem? Ele faz tudo o que eu gosto melhor que ninguém O que é que ele tem? O que é que ele tem? É famoso, é bonito e ainda veja bem O que é que ele tem? O que é que ele tem? Ele faz tudo o que eu gosto melhor que ninguém O que é que ele tem? O que é que ele tem? Este almoço é bonito e ainda beija bem O que é que ele tem? O que é que ele tem? Ele faz tudo o que eu gosto melhor que ninguém O que é que ele tem? O que é que ele tem? Este almoço é bonito e ainda beija bem O que é que ele tem? O que é que ele tem? Ele faz tudo o que eu gosto melhor que ninguém Amor, quando tu beijas minha boca Faz o meu corpo todo arrepiar E cheia de calor eu tiro a roupa Fecho os olhos, deixo o amor falar Aí eu fecho a porta e nada mais me importa Mergulho fundo nessa paixão Eu deito no teu colo e o meu consolo És dono do meu coração Não quero mais viver sem ti Meu bem Eu não consigo te esquecer Não quero mais viver sem ti Meu bem Eu não consigo te esquecer Não quero mais viver sem ti Meu bem Eu não consigo te esquecer Amor, quando tu beijas minha boca Faz o meu corpo todo arrepiar E cheia de calor eu tiro a roupa Fecho os olhos, deixo o amor falar Aí eu fecho a porta e nada mais me importa Mergulho fundo nessa paixão Eu deito no teu colo e o meu consolo És dono do meu coração Não quero mais viver sem ti Meu bem Eu não consigo te esquecer Não quero mais viver sem ti Meu bem Eu não consigo te esquecer Não quero mais viver sem ti Meu bem Eu não consigo te esquecer Não quero mais viver sem ti Meu bem Eu não consigo te esquecer Não quero mais viver sem ti Meu bem Eu não consigo te esquecer Não quero mais viver sem ti Meu bem Eu não consigo te esquecer Não quero mais viver sem ti Meu bem Eu não consigo te esquecer Não quero mais viver sem ti Meu bem Eu não consigo te esquecer Música Meu corpo te deseja, me abraça, me beija Moreno bonito, eu quero bailar Não consigo resistir a essa louca paixão Porque estás aqui dentro do meu coração Olé, 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 olá Moreno bonito, vem comigo dançar Olé, 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 olá Mata-me os desejos, vem logo me amar Olé, 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 olá Moreno bonito, vem comigo dançar Olé, 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 olá Mata-me os desejos, vem logo me amar Eu com o que te deseja, me abraça, me beija Moreno bonito, eu quero bailar Não consigo resistir essa louca paixão Porque estás aqui dentro do meu coração Olé, 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 olá Moreno bonito, vem comigo dançar Olé, 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 olá Mata-me os desejos, vem logo me amar Olé, 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 olá Moreno bonito, vem comigo dançar Olé, 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 olá Mata-me os desejos, vem logo me amar A noite vai, a noite vai Este desejo de mim não sai Teu beijo é bom, sabor de mel Leva-me à lua, leva-me ao céu A noite vai, a noite vai Este desejo de mim não sai Teu beijo é bom, sabor de mel Leva-me à lua, leva-me ao céu Olé, 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 olá Moreno bonito, vem comigo dançar Olé, 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 olá Mata-me os desejos, vem logo me amar Olé, 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 olá Moreno bonito, vem comigo dançar Olé, 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 olá Mata-me os desejos, vem logo me amar Mata-me os desejos, vem logo me amar Já não somos os mesmos como antigamente Olho para ti e sinto Teu olhar é ausente Teu beijo não tem graça Já não tem mais sabor Já não sinto prazer Na hora do amor Já tens outra, eu sei E está escrito no teu olhar Já tens outra, eu sei Não adianta querer enganar Já tens outra, eu sei Por favor, vai embora Já tens outra, eu sei Por isso eu estou fora E já passou da hora Já passou da hora Por favor, vai embora Por favor, vai embora Já passou da hora Já passou da hora Por isso cai fora Cai fora Por favor, vai embora Por favor, vai embora Por favor, vai embora Já tens outra, eu sei 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 Já tens outra, eu sei, por favor vá embora Já tens outra, eu sei, por isso eu estou fora E já passou da hora, já passou da hora Por favor vá embora, por favor vá embora Já passou da hora, já passou da hora Por isso cai fora Cai fora